Cinderela Havia um homem rico, cujo sua primeira mulher morreu, o deixando com sua pequena filha. Após alguns anos, o homem se casou novamente. Mas sua segunda mulher era tão orgulhosa quanto má e não amava ninguém, apenas suas duas filhas feias. Essas garotas tinham inveja da primeira filha do homem e rapidamente fizeram dela o centro das tarefas domésticas, forçando a garota a se tornar sua servente. Ela teve que esfregar os pisos e lavar as louças, chacoalhar as pesadas camas de pena e o pior de tudo, levantar antes do amanhecer todo dia para limpar as cinzas na lareira. A pobre garota dormia no sótão, embaixo do teto, em um saco cheio de palha. No inverno, quando a brisa da neve soprava pelas telhas e cobria o saco como um edredom, ela se deitava próximo às cinzas na lareira da cozinha para se manter aquecida. Por essa razão, e porque suas roupas estavam sempre sujas com as cinzas do fogo, as duas irmãs a chamavam de Cinderela. De fato, elas tinham inveja dela. Não importava o quanto Cinderela trabalhava ou quão estragadas suas roupas estavam, ela ainda parecia mais bonita do que elas. Um dia, o filho do rei deu um baile e convidou todas as pessoas de classe para ele. A madrasta de Cinderela e suas filhas foram convidadas junto com o restante. E as irmãs feias foram trabalhar pela primeira vez, elaborando roupas de gala, fazendo unhas e perucas para elas. Fizeram Cinderela costurar o laço e pregar as pregas, limpar o veludo e passar a seda. Usarei um vestido de veludo vermelho com barras francesas, disse a mais velha. E a mais nova disse. Acho que usarei a flor dourada, com meu colar de diamante que é longe de ser o mais ordinário no mundo. Não gostaria de ir também? Elas perguntaram. Qualquer um, se não Cinderela, teria feito um péssimo trabalho em seus cabelos e os teria arruinado. Mas ela era uma boa pessoa e as fez parecer mais belas do que poderiam. No dia do baile, as irmãs feias passaram horas se admirando nos espelhos ovais em seus quartos. Enfim, a hora do baile se aproximava e elas entravam em sua carruagem e foram ao palácio em uma nuvem de semblante vermelho e azul em impaciência e conversa fiada. Cinderela as viu até que sumissem de vista, então retornou ao seu lugar, próximo ao fogo, e chorou muito de solidão e tristeza. De repente, ouviu um barulho na janela e uma mulher estranha entrou na cozinha. Ela tinha os olhos verdes e uma longa capa e carregava uma varinha em sua mão. Ela perguntou a Cinderela qual era o problema. Eu desejo... eu desejo poder... Cinderela chorava tanto que ela não conseguiu terminar sua frase. Minha querida, você deseja poder ir ao baile? Bom, então você deve. Há muito tempo atrás, quando sua mãe ainda era viva, me tornei a sua fada madrinha. Agora seja uma boa garota, minha criança, e corra para o jardim e me traga uma grande abóbora dourada. Cinderela se apressou ao jardim e, com a ajuda de uma lanterna, escolheu a melhor abóbora de lá e a levou para sua fada madrinha. Aquela dama pegou uma pequena faca de prata de seu bolso e tirou o talo da abóbora, não o deixando nada, apenas a borda. Então, ela o acertou com sua varinha e, instantaneamente, se transformou em uma bela carruagem. A garota havia visto as carruagens que as nobres mulheres dirigiam pelas ruas quando ela esfregava a entrada e ela, saudosamente, viu suas irmãs dirigindo calorosamente ao baile em sua carruagem estilosa. Mas ela nunca havia visto uma assim. Toda banhada a ouro, a cor de uma abóbora. Em seguida, a fada madrinha pediu a ela que olhasse na armadilha para ratos na dispensa. Lá, ela encontrou seis ratos, todos vivos. A fada disse à Cinderela para levantar a porta da armadilha e, assim que cada rato saía, ela os tocava com sua varinha e o transformava em um lindo cavalo com longa e esvoaçante crina. Rapidamente, eles estavam organizados na carruagem e faziam um belo time de seis cavalos com um lindo pelo cinza de rato. Ainda precisamos de um cocheiro. Ela disse à Cinderela que teve uma ideia. Tem uma armadilha de rato no galpão. Ela disse. Verei se há um rato nela para que possamos torná-lo no cocheiro. Então, ela trouxe a armadilha e nela havia um rato forte com bigodes esplêndidos. Na qual a fada transformou-o em um gordo e alegre cocheiro com os bigodes mais alinhados que você já viu. Depois disso, ela disse à Cinderela. Vá ao jardim novamente, minha querida. E você encontrará seis lagartos atrás do regador. Traga-os para mim. Cinderela mal havia os trazidos, Então, a fada madrinha os transformou em seis lacaios fardados que foram para trás da carruagem e formaram uma fila reta como se nunca tivessem feito outra coisa em suas vidas. Então, a fada se voltou à Cinderela e a perguntou se ela estava satisfeita. Oh, sim! Disse Cinderela. Mas como poderia ir ao baile vestido em trapos assim? Sua fada madrinha a tocou uma vez com sua varinha e suas roupas se transformaram em uma roupa de galha indiana com cisnes de pérolas prata e branco como as noites de verão. Em sua cabeça estava uma coroa com flores estreladas e em sua mão havia um anel de ouro e pedras preciosas. Finalmente, a fada mudou os sapatos de madeira em seus pés em sapatinhos de cristal. Quando Cinderela estava prestes a entrar em sua carruagem, sua fada madrinha a chamou. Lembre-se de voltar antes da meia-noite, querida. Se ficar mais do que isso, a carruagem se transformará em abóbora novamente. Os cavalos em ratos, o cocheiro em rato, os lacaios, lagartos e suas roupas em trapos como antes. Cinderela prometeu sair do baile antes da meia-noite. Então, ela dirigiu tremendo de alegria. Então, eles a viram descer da carruagem. O príncipe e todos na corte estavam atordoados em admiração. Os senhores e as damas pararam de dançar e os violinistas pararam de tocar para melhor admirar a beleza de Cinderela. Então, enquanto o príncipe a pedia para ser seu par, os violinistas ergueram seus arcos novamente e a música soou mais doce do que nunca. O rei, a rainha e todos os presentes louvaram a beleza de Cinderela e sua dança graciosa e se perguntavam quem ela podia ser. O príncipe nunca a perdeu de vista e os dois dançaram e conversaram até que sentiram que se conheciam a vida inteira. Tão perdidos um no outro que Cinderela perdeu a noção do tempo. Quando o relógio começou a badalar meia-noite, ela começou a correr e fugiu pelo palácio como um cervo. O príncipe se apressou atrás dela, mas não conseguiu a alcançar. Enquanto ela corria escada abaixo, um dos sapatinhos escapou de seu pé e o príncipe o pegou e colocou em seu bolso. Os guardas no portão do palácio foram perguntados se não havia visto uma princesa sair. Eles não viram ninguém, eles disseram. Apenas uma jovem garota em trapos que parecia uma cozinheira. Quando as irmãs feias retornaram do baile, disseram à Cinderela que o príncipe perdeu o seu coração para a princesa que repentinamente desapareceu e que ele não fez nada. Apenas olhar para o sapatinho de cristal como recordação da noite. O príncipe ordenou que o sapatinho deveria ser colocado em uma almofada de seda enquanto seus ajudantes liam uma proclamação que ele se casaria com a garota na qual o sapatinho coubesse em seu pé. Deveria ser testado em todas as damas solteiras começando pelas damas da realeza como as princesas e as duquesas. Foi a vez das irmãs feias abrirem sua porta ao mensageiro real. O sapatinho foi trazido à irmã mais velha para que o experimentasse. Mas empurrando o máximo que conseguia seu pé era muito grande. Tão gananciosa a se tornar princesa que ela cortou seu dedão do pé com uma tesoura e ela arrumou seu pé no sapatinho. Mas o mensageiro real viu o sangue pelo cristal e a desqualificou. Então, a segunda irmã experimentou o sapatinho. Mas dessa vez foi seu calcanhar que era muito grande. Então, ela o cortou com uma faca de cozinha até que o sapatinho coubesse. Entretanto, ela mancou tanto que o mensageiro descobriu seu truque e a desqualificou também. Então, Cinderela riu e disse Por favor, deixe-me experimentar o sapatinho. Apesar dos protestos de suas irmãs o mensageiro se ajoelhou e colocou o sapatinho em seu pé que coube em seu pé como se tivesse feito de cera. Então, Cinderela pegou o outro sapatinho de seu bolso e o colocou em seu outro pé. A fada madrinha apareceu naquele momento e mudou as roupas da Cinderela em trajes que eram mais magníficos que ela já havia vestido antes. Então, suas duas irmãs a reconheceram como a bela dama do baile e se jogaram aos seus pés e pediram pelo perdão pela forma vil que a trataram. Cinderela as beijou e disse que as perdoaria muito feliz se elas se comportassem como irmãs. Ambas prometeram a ela que se comportariam de agora em diante. Ela foi levada ao príncipe que achou mais charmosa do que nunca e em poucos dias eles se casaram. Cinderela era tão boa quanto bonita e encontrou maridos para suas irmãs também que eram bem afortunados e bondosos quanto tinham o direito de esperar. Então, Cinderela e seu príncipe viveram felizes para sempre. e vou ficar a conta do que o direito a gente vai pensando.